Vai entrar uma galera aí junto, viu? Pode ver os vídeos aqui. Que é isso? Olá, gente. Tudo bem? Olá, tudo bom? Não entendi nada, não tô entendendo nada. Grande Zaque. Lino, tudo bom aí? Tudo certo? Como é que tá? Você pode sentar aqui rapidamente e botar esse fone de ouvido. E aí, pai. Feliz dia dos pais. Queria dizer para o senhor aproveitar essa oportunidade para falar de como você é um exemplo para mim, assim, desde criança, desde que... Enfim, acho que meu primeiro exemplo, assim, de vida, de inspiração e que, assim, desde que eu era moleque, hoje, cada dia mais, assim, eu sempre admirei a sua generosidade, o seu esforço, perseverança, assim, em tudo que o senhor faz. Hoje, uma coisa que cada vez mais eu percebo e admiro é a forma como o senhor se entrega e como coloca paixão, como coloca coração em tudo que o senhor tá fazendo, assim, de uma maneira que eu acho muito inspiradora e que eu tento levar, assim, para a minha vida como realmente um exemplo a todo momento, assim, eu dizer para o senhor que o senhor tá sempre comigo, assim, tudo que eu faço, tudo que o senhor me ensinou, tudo que eu aprendi, mesmo sem você saber. E é isso, assim, queria te lembrar do quanto eu te amo, do quanto eu tô com saudade e te mandar um abraço nesse dia e dizer que queria estar aí, mas em breve eu vou estar. Um beijo. E aí, rapaz. Era que tem mais. Pode falar, seu beijo. E aí, pai, tudo bem, cara? Durante o processo da gravação desse vídeo, eu tava recordando bastante da nossa relação e eu lembrando como na minha infância você sempre foi um pai muito carinhoso, eu me lembro que você sempre falava que me amava todos os dias, sem exceção, e quando eu chegava, assim, de noite, você falava, Marco, já disse que te amo hoje, e eu, tipo, já, pai, para, meu envergonhado e tal. Eu acho que na época eu não tinha tanta noção da importância que era esse carinho e afeto que o senhor sempre teve, e hoje eu sou muito grato pelo pai que você é. E além dessa questão de carinho, você também sempre foi um bom professor pra mim, me dando ótimas lições, a formação do meu caráter, da minha personalidade, se deve muito ao senhor, eu sou muito grato pelo homem que eu sou hoje, e eu devo demais a você. E queria, eu desejava pra você um feliz dia dos pais, lembrar que eu te amo muito, não se esquece disso, tá bom? Um beijo. Tá bom, né? Tem mais. Gente, o meu coração já não cabe dentro do peito. É o último, eu prometo. Parabéns, meu amor, que melhor pai que os meus filhos poderiam ter. Muito grata por você ter sido sempre presente em todos os momentos das nossas vidas, até quando o cansaço batia forte e parecia que eu não aguentaria, saber que você estaria ao meu lado, incondicionalmente, sempre foi uma força que eu jamais esquecerei. E se hoje os nossos dois filhos são o que são, muito se deve a toda a sua dedicação, empenho, esforço e amor incondicional. E essa lição eles aprenderam direitinho, né? A gente conseguiu, tá conseguindo deixar pra esse mundo dois caras do bem. Que Deus te proteja, te ilumine todas as tuas missões, e que a gente continue sempre muito juntinhos, nessa família tão linda que a gente construiu. Te amo, viu? Feliz dia dos pais. Gente, muito emocionado, não existe nada mais importante do que isso. E não existe melhor presente do que este. Você tá ao lado de quem você ama, meus filhos, o Lucas, distante, mas tão presente em todos os dias da nossa vida. Marco Aurélio, que nos alegra, que todo dia dá motivos pra gente ter muito orgulho dele. E a mulher da minha vida. É isso que dá sentido à existência da gente. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Los pais. Feliz dia. Legenda Adriana Zanotto